Quem vai participar do arrebatamento da igreja? É possível que um crente em Cristo seja excluído desse evento? Depois que Cristo voltar, haverá uma segunda oportunidade de arrependimento? O que a Bíblia ensina sobre o arrebatamento? Quando que esse evento deve ocorrer? E o que vai acontecer depois disso? Esse é o assunto que vamos falar no vídeo de hoje. Pessoal, recentemente o pastor Lamartine Pozella postou um vídeo no canal dele abordando alguns motivos pelos quais muitos cristãos não serão arrebatados. Por isso, eu decidi gravar esse conteúdo reagindo a esse vídeo e trazendo um esclarecimento sobre o assunto. Lembrando que esse vídeo não é um ataque pessoal. mas sim uma refutação às ideias escatológicas dele. O pastor Lamartine começa dizendo que, abre aspas, ainda haverá uma oportunidade de se entregar a Cristo depois do arrebatamento. Contudo, o mundo vai ser um mundo de perseguição, de grande tribulação. E muitos que se entregarem a Jesus vão acabar morrendo. Serão mortos pelo anticristo e pelo seu império. Biblicamente falando, não crer em Jesus implica em condenação eterna. Os incrédulos, na verdade, não vão experimentar a grande tribulação, mas a condenação eterna. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Essa ideia de que haverá uma segunda chance para os incrédulos não tem base bíblica nenhuma. A única oportunidade que existe é agora, antes da volta de Cristo. Afirmar que os incrédulos poderão encontrar a salvação depois que Jesus arrebatar a igreja é um ensino muito perigoso. A Bíblia ensina que o arrependimento dos pecados e a fé em Cristo devem acontecer antes da segunda vinda. Depois que Cristo voltar, vai ocorrer o julgamento final, onde as ações e decisões de cada pessoa serão julgadas com base naquilo que elas fizeram durante a presente vida. Perceba, irmãos, quando um incrédulo ouve que ele vai ter uma segunda chance depois do arrebatamento, o coração corrupto dele vai levá-lo a adiar a decisão de seguir a Cristo. No entanto, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de urgência que exige agora uma resposta decisiva. Como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Pois Deus diz, no tempo certo eu o ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo, hoje é o dia da salvação. Por isso, os incrédulos não terão uma segunda chance de salvação depois do arrebatamento. Quando Cristo voltar, cessarão todas as oportunidades de arrependimento e de perdão dos pecados. De acordo com a carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando Cristo voltar, ocorrerá a ressurreição dos mortos em Cristo, a transformação dos crentes vivos, o arrebatamento de todo o povo de Deus, o encontro com o Senhor nos ares e a inauguração da vida eterna. Isso significa, portanto, que depois que Cristo voltar, não haverá nenhum arrebatamento secreto, nenhuma grande tribulação de sete anos e nenhum anticristo mundial. Lamartine Pozzella prossegue dizendo que o segundo motivo pelo qual muitos não serão arrebatados é não estar se preparando para isso. Ele cita o texto de Malaquias, capítulo 4, e afirma que, abre aspas, o dia do Senhor no Antigo Testamento se refere à grande tribulação. Aqueles que vivem em temor a Deus serão poupados da grande tribulação. Todavia, isso também não é verdade. A expressão, o dia do Senhor, é uma referência bastante comum na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, para falar do julgamento do Senhor sobre uma nação ou sobre uma cultura pagã. E esse julgamento, pessoal, poderia ocorrer em qualquer período da história, conforme a soberania de Deus. Por exemplo, o profeta Obadias profetizou o seguinte, Essa profecia em que o profeta usa a expressão, o dia do Senhor, se refere ao saqueamento de Jerusalém no Antigo Testamento, que ocorreu no ano 586 a.C. O texto não tem nada a ver com o arrebatamento. O pastor Lamartine continua e diz que o arrependimento é o caminho para participar do arrebatamento. Pecados não confessados precisam ser confessados. Se você se arrepender e confessar os seus pecados, Jesus vai te perdoar e você estará no dia do arrebatamento. Mais uma vez, irmãos, ele mistura questões escatológicas com soteriológicas. A confissão dos pecados é uma ordem bíblica, mas nenhum crente deve confessar os seus pecados para participar do arrebatamento. Quem nasceu de novo, certamente vai participar do arrebatamento. E isso vai acontecer no último dia, no dia do retorno de Cristo. Nós confessamos os nossos pecados para sermos purificados por Deus. Essa promessa de perdão e purificação é para que vivamos uma vida cristã robusta de comunhão com Deus. Novamente, o texto não tem nenhuma relação com o arrebatamento. Depois disso, Lamartine Pozzella diz que o pecado da mornidão espiritual também pode privar os crentes do arrebatamento. Ele então cita Apocalipse 3, versículo 20, que diz Segundo ele, nesse texto, Jesus está fazendo um convite ao arrebatamento. Ele diz que Jesus não vai levar todos os crentes, mas somente aqueles que viveram uma vida de constante arrependimento. Dessa forma, ele exclui do arrependimento um grupo de cristãos, estabelecendo uma distinção estranha entre crentes arrependidos e crentes que não se arrependeram o suficiente para participar do arrebatamento. Essa divisão de crentes em categorias é semelhante àquelas ideias falsas de cristão carnal e cristão espiritual, crente que ora em línguas e crente que não ora. Mas a verdade é que Apocalipse 3, 20 não é um convite ao arrebatamento, mas ao arrependimento. Cristo bate na porta da igreja para que os membros de Laodicea voltem ao fervor espiritual, porque a igreja estava morna e complacente quanto à vida espiritual. Caminhando para o final do vídeo, Lamartine Pozzella responde algumas dúvidas que as pessoas têm em relação ao arrebatamento. Será que as crianças serão arrebatadas? Se a resposta for sim, até que idade uma criança está garantida para participar do arrebatamento sem confessar a Jesus como Senhor e Salvador? Ele então diz que até a idade da consciência, ou seja, até dois ou três anos. Mas e as mulheres grávidas não convertidas? O que vai acontecer com elas e com o bebê no ventre? O pastor afirma que elas vão ficar no dia do arrebatamento, mas o bebê no ventre será arrebatado. A barriga da mulher grávida vai esvaziar de uma hora para outra. E os deficientes mentais serão arrebatados? Lamartine afirma que sim, porque eles não têm condição mental para reconhecer que necessitam de um salvador. Pessoal, nós cremos que a graça de Deus é suficientemente compassiva para salvar os deficientes mentais e para salvar as crianças e os bebês que não atingiram a idade da consciência. Todavia, nós não acreditamos em um arrebatamento secreto antes de uma tribulação de sete anos. O arrebatamento da igreja de Cristo deve acontecer no último dia, quando Cristo voltar em glória para destruir o último inimigo, que é a morte. Depois disso, não haverá uma grande tribulação aqui na Terra. A grande tribulação mencionada na Bíblia se cumpriu no ano 70 d.C., quando o exército romano invadiu Jerusalém, destruiu toda a cidade santa, saqueou o templo sagrado e matou mais de um milhão de judeus. Portanto, tomemos cuidado com certos ensinos escatológicos que são ensinados por aí. A escatologia pessimista que espera pelo pior no futuro é uma escatologia que rouba a nossa esperança e alimenta o desespero e o medo. Por outro lado, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança e de um futuro glorioso em todos os aspectos da vida humana. Cristo reina e continuará reinando até o dia que Ele voltará para glorificar o Seu povo.